Música Como é que é que é que eu falo? Aqui é o psicólogo massa e eu vou tratar do AuroBrin pela quarta vez. Ou seja, isto é o quarto episódio. É assim, porque é que eu estou aqui? Porque é que eu não estou numa casa? Porque o AuroBrin voltou a destruir a minha casa. Eu não consigo fazer nada daquele filho da mãe. Mas pelo caminho eu morava alguns lá para o fundo, aliás até tenho um ponto e tudo, vou já retirar algo que não vale a pena. Ele voltou a descer da minha casa, ele voltou a partir de tudo que eu tenho e eu estou um pouquinho farto dele. Também consegui encontrar uns cãezinhos, havia um 4 mas não acabei por matá-lo porque ele ritou-me sem querer batir-lhe e ele queria-me matar e eu tive que o matar, tive que o sacrificar. Mas o que interessa é que nós vamos agora para o outro sitio, vamos dar uma volta e vamos ativar o Sr. Erobrion. Mas vamos ativá-lo e vamos pôr um CD de música e que ainda não colocamos nesta temporada, nesta série, a música. Saltar, colocar e tá. Ui. Escutem. Se quer dar um ponto de pulal. Não, tá bom. Oh, Aerobrion. Oh, Aerobrion. O que é isto aqui? Oh, check, 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 check o quê? Check o quê? Ah, eu tenho várias espadas de diamante só para quem quiser saber. Oh, 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 oh. Cancinhas ajudem por favor, cancinhas. Ele tá ali, ele tá ali, calma. Calma. O que ele faz ali? Ah, ele droppa-o ali uma casa. Não, ele tá... Não, não, não! Larga-me por favor, a sério, larga-me. Tá aqui um... não. Tá ali o Hidder, tá ali o modo Hidder. O Aerobrion e o Hidder. Ele é herobrine, herobrine... Vem cá em baixo, filho da mãe. E sério, se eu pudesse voar eu ia-te matar. 10 cabrão. Cuidado cãezinhos, vamos embora daqui cães. Vamos embora daqui cães, não vale a pena. Não vale a pena, a música também está altinha e até... Não, não, olha. Dog, tchau dog. Não, eu vou assumir uns dogs todos, a sério. Oh, para quieta, herobrine. Não, bateu o meu cão. Não, estou a matar os meus cães. Não, não, não. Anda cá cãezinhos. Cãezinhos, come. Cura-te, cãozinho. Cura-te. Cura-te também tu. Cura-te. Vamos embora. Vamos embora. Não, agora só estou a arder. Cães, por favor não ardem mais. Não ardem mais. Por favor, basem daí. Fujam cãezinhos. Fujam. Não, a sério, para de matar. Filho da mãe meu. Meus itens. Não, não, não. Eu quero os meus itens. Não, não. Por favor. Por favor. Não, não. Dá-me os meus itens meu. A sério. Dá-me os meus itens. Dá-me os meus itens. Não, a sério. Aero-brine... Quem? Eu ataco o Aero-brine cão. Os meus itens. Eu preciso deles. Não, não. A sério. Preciso dos meus itens. Para de matar porcos. Para, para, para. Preciso dos meus itens. Para Aero-brine. Para. Cãezinhos, matem o Aerobrine, é o filho da mãe. Ele deixou uma armadura, boa. Boa, boa. Boa, ali um pouquinho da minha antiga casa. Boa, boa, boa. Mas eu preciso dos meus itens, está bem? Está bem, Aerobrine? Tipo, eu não sei nem que os dropaste. Está ali a areia, aquilo não é os meus itens. Está ali um olho, aquilo não é o meu item. Cão, a sério, sobras tu, cãozinha. Uau, estou cego. Para, o que é que está aqui? Dá-me os meus itens, filho da mãe, é sério. Eu sei que tu vais devolver os itens, mas eu quero agora. Está aqui já, já está na mão, olha. A espada já está. Espanha, ok, a espada já está. Agora a espada já está. Vais morrer, filho da mãe, então... Eu também estou aqui, anda cá, anda cá, então... Então, também já morrestes. Afinal, és tão fraquinho e inútil. É pá, sério, este zombie, este... Aerobrine no Iida está muito chato aqui neste lado. Está muito alto também. Nove carnes. Espera aí, eu começo a desconfiar. Opa, a sério, porcos do inferno... Ah, já te olhou tudo. Porcos do inferno, meu. Anto, o que é que queres aqui? Estás aqui! Estás a... Estás a fugir por causa de mim. Ó, bebê, bebê, onde é cá? Vem a mim, vem a mim. Vem a mim, vem a mim. Toma! Olha, vais voltar. Levo-o contigo. É pá, sério, já não tenho cães. Não tenho dano. Já não tenho cães mesmo. Pô, então vou ver-me os ítimos. Já sabia que ali eu vou ver os ítimos. Porém, no primeiro episódio, na primeira live. Foi na primeira live. São quatro episódios e já dou duas lives. Já sou eu. Aconteceu-me basicamente a mesma coisa. Ele tirou-me os ítimos. Eu fiquei todo lixado. Aliás, eu queria acabar o livestream e tudo. De tão triste e chateado que eu estava. Mas que vem por não aguentar. Vacas Brine. Toma! Uma vez eu olhe-o. Não lhe vou conseguir assustar. Anda cá. Ai se ficasse diferente para mim. Que sorte é essa? Era o Brine. Só estás sempre a mexer. Filha da mãe. A sorte é essa. Se tu não tivesse aí para mexer, eu matava-te. Mas, deixa lá, deixa lá. Bom, vamos lá então. Dá-me uma volta por aqui pessoal. Vamos manter-nos sessões. Tipo... Com muita comidinha, muita vida. E vamos dar uma volta e vamos deixar aquele Aero Brine chato. Para outra altura. Vamos tentar procurar construções dele. Agora ficou um pouquinho mais calmo. Aquele inicio foi muito, muito hardcore. Muito mesmo. Não! Oh, oh, oh! Aero Brine! Pessoal, eu vou tirar uma coisa que é chuva. Porcos normais! Parece mentira. Tuggle. Don't fall. Pronto. É só para não estar chuva a agitar. Vão lá ser porcos normais que sabem o que eu vou fazer pessoal. Vá, vou matá-los já com isto. Vou empurrá-los ali para cima com a mão. Assim. Está para cima do fogo. Eu tenho isqueiro. Vá cá. Vá. Dropa. 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 Craninha. Não vai dropar carne para cima do fogo, filho da mãe. Ah, este fogo não apaga o fogo do Aero Brine. Só dropou um bifinho. Não quero saber. Vamos embora daqui. Deserto pessoal. Deserto. Tudo o que vocês pedem mais é o deserto. Porque o deserto supostamente... Eu também mais ou menos sou da mesma opinião. O deserto gera muito Aero Brine. Eu estou a procurar coisinhas do Aero Brine. Eu não penso que para já nada. Nada de construções. Nada de vidros. Ele está... Por que é que não apareces? A sério. É... Tipo... A sério eu apare... Oh! Não! 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 A sério. Juro, juro. Não, 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 não. Não, não. Eu vou morrer por galinhas. Não, não. Não. Aero Brine. Stop. 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 Agora não vale. Estamos em pausa. Estamos em grace time. Aqui não vale agora. Não vale agora. Não vale agora. Não vale nada agora. Rápido. Vestir. Tenho que fazer umas calças. Ahn... Ahn... Até não estou a ver uma... Minha crafting table está aqui. Espera, espera, espera. Agora esperas Aero Brine. Está bem? Esperas um minuto. Estamos em pausa. Agora não vou atacar. Está bem? Está bem um monte de esterco. Ahn... Vou fazer logo as calças que eu não tinha. Seja o meu capacete. Estou a ver mal ou não? O meu capacete é que está para aqui. Espera aí Aero Brine. Está aqui o meu capacete. Até pode levar a minha carne nos homens que não faz mal. Mas o meu capacete... Minhas botas já estão quase todas lixadas. O meu capacete não apanhei. Opa. Meu Deus. Vem cá. Capturou o capacete. Opa. Areia não preciso. Isto preciso. Isto preciso. Isto preciso. E tá. Pronto. Está cá a experiência. E vou então partir isto também. Vai sempre comigo a minha crafting table. Se houver espaço. Tenho espaço? Tenho espaço sim senhora para ela. Ok sim. O deserto é sempre um pouquinho... Não é chato. Claro que eu quero que o Aero Brine apareça. Senão não vim a jogar Aero Brine. Mas já é propício a que ele se fique chateado e faça qualquer coisa. Eu sei. Eu estava a falar a ti. Oh. Que absurdo. Ok. Por aqui. Vacas Brine. Vacas Brine. Epá. Oh. Porquê que tu só fazes isso? Não apareces mesmo. Frente a frente. Vá. Se ela é uma floresta. Aparece logo meu. Oh. Não. 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 Porquê que tu me mandas as galinhas? Meus filho da mãe. Evil chicken. Vá. Venham cá. Venham cá bebés. Venham cá. Oh. Pera. Andem cá galitas. Galitas. Galinhas. Já estão? Já estão todas? Já estão todas bebés. Elas droppam carne de zombie. Tipo. Uau. Mas o porco larga carne normal. E vou apanhar. Muito... Ih. Muito XP. Muito XP. Mas eu ouvi dizer. É um mito. Que se nós matarmos todas as vacas brines. O Check Norris Angels dá. Não. Estou só a mentir. Mas vou só comer qualquer coisa. Não é vaca brine. Vamos sacrificar vacas. Estamos na India. Andá cá vaca. Vaca. Tu. Vaca. Filha da mãe. Anda cá. Acho bem. Acho bem. E se venham vaquinhas. Ardam. Pelo deus aerobrine. Ai que graças. Eu também vou arder. Tu. Ardo pelo deus aerobrine também. Ardam aí. Tu também. Tens que ter pelo deus aerobrine. Isso. Uh. Uh. Não é estúpido. Ardo também pelo deus aerobrine. Vaca. Ok. É um bocado estúpido estar aqui com elas. Continuando pessoal. Vamos ver. Continuando. Vamos em frente. Há pouco ele disse que tinha várias espadas pelo aerobrine. Pelo aerobrine. Porque quando vocês matam. Aquele aerobrine mais forte. Ele dropa sempre algumas coisas. Como maçã dourada de bolo. No meu caso. Acho que houve um. Está em vídeo em live. Está em live. Porque eu nunca jogo offline. Ou raramente jogo offline. Está em vídeo em live. Um que dropou logo duas espadas. Vaquitas. Vaquitas. Morrem nos pingos. Estas vacas não têm sons pessoal. É. O modo também. É uma coisa que nunca há de estar completo. Acho eu. Há de haver sempre uma. Qualquer coisa para dar uma novidade. Mas. Hum. É verdade que isto. É verdade que o aerobrine. Vai-me tirar os itens. Não tarda muito. Eu já sei como é que é. Ele está ali dentro da água. Não está? Ele que está ali. Não. O que é que é aquilo que está ali? Ah. É um esqueleto. Ui ui ui. Já está a spawnar bichinhos aqui. Bichinhos aqui. Bichos 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 bichos. Spawn bichos. Spawn bichos. Ok. Vamos continuar. Vamos para ali onde nós estávamos a ir. O deserto não foi assim muito frutivo. Frutivo é essa palavra que se deve usar. Não sei. O aerobrine. O deserto não foi assim tão espetacular. Também é pequeno. Mas eu ultimamente até tenho preferido assim estes campos como eu tenho agora. E está ali uma construção de aerobrine. Engraçado é se eu agora viesse ter a minha primeira casa do aerobrine. É engraçado se eu tivesse agora a minha primeira casa. Há pouco eu disse que era um... Agora estou-me a lembrar. Há pouco eu disse que era um... Um aerobrine de... Não! De... Não! Vou morrer. Não! 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 Preciso rápido de uma coisa. Não! Ok! O bug disse que era um aerobrine de Wither... Não! Era um aerobrine do Guest. Guest. Ok! Já foste. Nem li a placa. Desculpem. Vou-me só organizar aqui os meus... Organizar os meus itens assim mega rapidamente. Carninha está aqui. Esperai! Zombie! Zombie! Filho da mãe meu! Zombie! E se foste levar no bumbum? Deixa-me pôr aqui a minha picareta. Aqui! Tá! Pai! Eu gosto sempre de partilhar as coisas. A verdade é essa. Eu já sei a esta armadilha. Tipo. Não tenho nada a saber. Vocês já abrem a porta. E veem um esqueleto a querer mexer no vosso bumbum. Mas já morreu. Para não armar em parvo. Tu também já morrestes. Porque não quero saber de ti. Para! Se eu quiser jogar Minecraft normal. Eu vou jogar Minecraft normal. Eu não quero saber de vocês. Zombies. Aranha! A mesma coisa para ti. Eu tenho que comer rápido. Para lá Creepers. Creeper! Vai chegar aqui a morte. Espera ai Aerobrine! Espera ai Aerobrine! Espera ai! Não! Não! Aqui não! Aqui não! Por que mãe? Por os meus itens! Filhos da... Filhos da... Tudo meu! A sério! Sai daqui! Sai daqui! Caraças! Vai chatear outro! Vai! Sai daqui! Filho da mãe! Os homens! É daqui os homens! Oh God! A sério! Epa! A sério! Eu estou chateado! Claro! Claro! A tua raça é uma bosta! Sabes que é uma bosta! Creeper! A sério! Tipo! Eu perdi tudo! Epa! Não! Eu estou farto disto! O que é que tenho aqui? Alguns itens ao menos! Epa! Não! Não! Sério! O que é que eu quero que me sobrou? Calças! Pés! O peitoral é mentira! Não é? Os ferros já ao menos consegui ficar com eles! Está ali outra casa! Oh! Vai te perto daqui! Chato! Oh! Sério! Tudo? Tudo! Acho que está tudo! Sei lá! Chateado com esta porcaria! Pá! Sabe uma coisa! É pá! Tipo! Tirar os itens! É estúpido! Devia tirar-te a vida! Da mãe! Perdi o meu peitoral! Tenho que fazer outro! Quer dizer! Não tenho diamantes para fazer outro! Claro! Vamos minar! Olha! Vamos já! Sabe o que eu vou fazer? Tive uma ideia! Onde é cá? Tive uma ideia do outro mundo! A minha picareta! Claro! Não me deixou! A picareta comigo! Vou ocupar esta casa para mim! Como é que eu vou fazer isso? Vou ter que partir isto! Eu vou retirar toda a lava do lado de dentro! Eu vou ficar com isto para mim como casa! Pronto! Vou dropar aqui! Esta lava! Aqui também! Eu vou fazer isto a minha casa! Neste episódio! Pronto! Vou colocar então aqui! Onde é que está? Ah pois! Não ficou! Vai ficar assim! Fica já assim! Entrar na minha nova casa! Sim! Porque eu já tenho uma casa! Não tenho a cama para ela! Acho eu! Olha quantas lãs tenho! Lãs! Lãs! Não tenho nenhuma lãs! Mas pronto pessoal! Vai ser esta a minha casa! No próximo episódio eu vou começar aqui! E vou habitar na casa do Aerobrine! Estou com um nariz tão grande! E pessoal! Espero que vocês possam ajudar com o vosso gosto! E o vosso favorito! Eu acho que o preço cá dentro também! É um bocado estúpido! Não tenho botão! Mas eu posso sair daqui! Nem que seja o pontapé! E espero que vocês gostem da minha nova casa! Este é o Aerobrine! Não perca os outros episódios! Os outros lives estão aí em baixo! Gosto e favorito para apoiar o vídeo! Se não conhece o seu canal não se inscreve-te! Fica bem! Um grande abraço! E até a próxima! Fui!